Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o sétimo ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula eu vou fazer a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós estudamos sobre massas de ar, né, quais são as massas de ar atuantes no território brasileiro e que influenciam no clima do Brasil, né, e também as condições atmosféricas. Vimos também quais são os principais tipos climáticos que ocorrem no território brasileiro e as características destes tipos climáticos. Vamos iniciar a correção com as páginas 156, 159, 162 apenas o número 2 e página 163. Página 156. Número 1. Imagine que você vai viajar para Fernando de Noronha em Pernambuco. Na quarta-feira você faz uma consulta na internet para descobrir a previsão das condições atmosféricas desse local para o final de semana. Nessa situação é correto afirmar que é o que foi visto. É a previsão do tempo ou do clima? Por quê? Nessa situação, gente, foi a previsão do tempo, né? Vocês querem saber as características, vocês querem saber a previsão das condições atmosféricas, ou seja, as condições atmosféricas momentâneas, né? Se vai estar chovendo, se vai estar quente, se vai estar nublado, como que o tempo vai estar? A previsão do tempo e não do clima. Isso porque essa previsão não mostra como é o clima desse local, mas o tempo que se espera para o final de semana. Número 2. Imagine agora que você e sua família vão se mudar para uma cidade distante, em outra região do país. Ao consultar algum site da internet para conseguir informações sobre esse local, você pesquisará o clima ou o tempo dessa cidade. Por quê? Nesse caso, vocês vão pesquisar o clima, porque vocês vão precisar saber algo mais demorado, algo mais constante, né? Como que é o clima dessa cidade? Se é um clima quente, se é um clima frio, né? Então, nesse caso, será o clima. Isso porque o clima mostra como costumam ser os diferentes tipos de tempo nas diversas estações do ano, e não apenas o tempo momentâneo. Número 3. Observe a notificação a seguir, que trata da previsão do tempo simplificada para o território brasileiro no dia 12 de maio de 2017. Depois, responda as questões. Bom, é essa notificação aqui, condições do tempo atmosférico, está apresentando para a gente o seguinte, como que vai estar o tempo em todo o território brasileiro no dia 12 do 5? A gente tem a legenda, né? Mostrando parcialmente nublado e possibilidade de pancadas de chuva, e tem um texto explicando como será o tempo. Então, na letra A, está falando o seguinte, nesse dia específico do mês de maio, qual é a estação do ano no Brasil e no hemisfério sul? É o outono, né, gente? Então, é um período, é a transição. Na realidade, é uma estação de transição do verão para o inverno. Letra B. Qual é a previsão do tempo atmosférico predominante para esse dia? A previsão para esse dia é de predomínio de sol e tempo apenas parcialmente nublado, ou seja, é sol entre nuvens, né, para grande parte do Brasil, podendo haver pancadas de chuva ao norte e no sul do país? Letra C. Em qual região ou regiões do país havia maior probabilidade de chuvas? Na região norte, no norte da região nordeste, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Agora a página 159. Um eventual desmatamento quase completo na Amazônia modificaria o clima da região? Por quê? Com toda certeza, né, gente? Esses impactos negativos, eles vão desde a perda da biodiversidade, né, comprometendo o equilíbrio do ecossistema até as mudanças no clima. Como nós vimos, a floresta amazônica, ela envia muita umidade para a atmosfera. E essa umidade, gente, ela é responsável em grande parte pela ocorrência de chuvas na região centro-oeste e na região sul do Brasil. Então, com a diminuição da pluviosidade, na medida em que a umidade atmosférica da região em grande parte é oriunda da evapotranspiração das plantas. Lembrando que evapotranspiração é o processo de transpiração da planta e a evaporação desta água. Número 2. Observe o mapa do Brasil. Não, observe o mapa Brasil Clima da página 157. E aponte que tipo de clima predomina na região norte do Brasil. Quais são as principais características desse clima? Este mapa que está pedindo para vocês observarem, conforme a legenda deste mapa, né, o clima predominante na região norte do Brasil é o equatorial úmido. Vamos lá agora para as características. Esse clima é equatorial úmido. Ele é quente e úmido durante o ano inteiro. As chuvas são bem distribuídas durante o ano todo também. As médias térmicas mensais variam de 25 graus a 28 graus Celsius. Então ocorre baixa amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a média mensal mais quente e a mais fria. O resfriamento no inverno é pequeno, tá? Ocorre apenas aquela friagem, né, no sul e no sudoeste dessa região. E o índice pluviométrico é muito alto, de 1.500 milímetros a 2.500 milímetros por ano. A estação seca, geralmente, ela é curta. Isso quando ocorre uma estação seca. Número 3. De acordo com as informações desse mapa, que tipo de clima predomina no estado onde você mora? Em sua opinião, como esse tipo climático interfere na vida das pessoas? Na região sudeste, aqui no estado de Minas Gerais, pessoal, onde a gente mora, predomina o tropical continental. Esse clima, ele vai influenciar no modo de vestir, no lazer, na alimentação, nas atividades culturais. Página 162. Leia o texto a seguir e responda as questões. Por que a ausência de um planejamento urbano contribuiu para a frequente ocorrência de tragédias provocadas pelas chuvas no Brasil? Esse texto, pessoal, que está pedindo para ler, ele está falando sobre essas tragédias que ocorrem no Brasil no período de chuva. E como que a interferência humana e a falta do planejamento urbano também contribuem para essas ocorrências. Então, vamos lá na letra A. A ausência de planejamento urbano leva à retirada da mata ciliar, ao desmatamento e à ocupação de áreas de várzea e de encosta, o que contribui para a ocorrência de tragédias provocadas pela chuva. As áreas de várzea, gente, são aquelas regiões que inundam no período das cheias, tá? O planejamento urbano, como nós já estudamos, né? É o planejamento do uso e ocupação do solo. Letra B. Os desastres ocasionados pelas chuvas abundantes são apenas um problema natural ou também humano. Justifique. É... Humano também, né? É... Enchentes, alagamentos, são fenômenos, gente, naturais. São fenômenos que sempre aconteceram e que sempre vão acontecer. Eles são intensificados, né? Com a interferência humana e dependendo dessa interferência humana vai impactar a vida da sociedade. Então, a ocupação irregular de áreas de várzeas e de encostas, o acúmulo de entulho e lixo nas galerias, nos cursos de água e nos terrenos valdios e a ausência de planejamento urbano explicam a ocorrência desse problema. Letra C. Que medidas poderiam ser tomadas para amenizar o problema social ocasionado pelas chuvas abundantes? Em dúvidas, conversem sobre isso. Destinação adequada do lixo, né? Não descartar o lixo em qualquer local, porque esse lixo, quando chover, ele vai ser transportado para cursos da água, para as galerias, né? E vai impedir a infiltração da água quando chove. Manutenção da vegetação natural. A vegetação, ela impede, né? Grandes impactos da água, da chuva no solo. Impede processos erosivos. E preservar as áreas não impermeabilizadas. As áreas impermeabilizadas são aquelas asfaltadas, né? A infiltração da água é mais lenta. Então, contribui para aumentar o volume superficial da água, ocorrendo alagamentos. Página 163. No verão, muitas cidades brasileiras soprem com as chuvas, que transformam ruas, avenidas em verdadeiros rios. Observem as imagens a seguir. As imagens são duas charges tratando sobre este alagamento nas ruas. Letra A. Qual é o problema apresentado nas charges? Qual é o humor contido nas charges? O problema de alagamento, de enchentes, né? Nas grandes cidades, principalmente. E as imagens satirizam os problemas causados pelas enchentes. Letra B. Em qual espaço ele se tornou mais intenso nos últimos anos? É um fenômeno mais comum nas grandes cidades brasileiras. Letra C. Quais são os fatores que ajudam a provocá-lo? Nós já vimos esses fatores, né? Intermeabilização do solo urbano, o entupimento dos canais de escoamento da água, as galerias, né? Até mesmo os doeiros também, pelo excesso de lixo. A canalização dos rios também, tá, gente? É um fator que contribui para a ocorrência de enchentes e a ocorrência de alagamentos. Letra D. Quais são os meses mais chuvosos do município onde você mora? Ocorrem enchentes neste período? Os meses mais chuvosos, pessoal, eles se referem ao período do verão, que vai de dezembro até março, né? Geralmente, essas chuvas, elas estão mais concentradas em dezembro e janeiro. E fevereiro também. E essas enchentes, elas ocorrem principalmente quando o índice pulviométrico é bem alto e, em muitos casos, são severas, né? Essas enchentes. Deixam pessoas desabrigadas, destroem casas, né? Alagam casas, levam a deslizamentos também. Letra E. Pesquise em jornais, revistas e na internet artigos e imagens sobre enchentes no Brasil e elabore um pequeno texto sobre a ação humana na natureza. Para este texto, vocês deveriam ter levado em consideração, né? A ocorrência de enchentes com as alterações humanas sobre o ambiente. De modo a estabelecer a relação entre a ocorrência de enchentes e a urbanização. As atividades complementares agora. Número 1. Quais massas de ar exercem influência no clima do Brasil? Massa equatorial atlântica, massa equatorial continental, massa tropical atlântica, massa tropical continental e massa polar atlântica. 2. Diferencie tempo e clima. Tempo corresponde às condições momentâneas da atmosfera, chuvoso, nublado, ensolarado. Já o clima corresponde ao conjunto de variações do tempo atmosférico de um determinado local. Número 3. Como ocorre a frente? Ocorre a partir do encontro de duas massas de ar que possuem temperaturas diferentes, tá? O que é a amplitude térmica? Indica a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima de um determinado local e em um período de tempo. 5. Qual a importância da floresta amazônica para o clima? É importante porque a floresta amazônica, como nós já vimos, né? Ela envia umidade para a atmosfera. E essa umidade, pessoal, ela acaba influenciando no regime de chuvas em outras regiões do Brasil. É através dos famosos rios voadores, né? O vento transporta essa umidade para outros locais. Número 6. Como ocorrem as chuvas de convecção? Essas chuvas de convecção são também chamadas chuvas de verão. E são bem comuns na região norte, né? No clima equatorial continental. Essa chuva de verão, pessoal, ocorre quando o ar quente, ele é menos denso, né? Ele sobe para as camadas mais altas da atmosfera, enquanto o ar frio desce. É um ciclo. O ar frio desce, ele se aquece e sobe. Quando esse ar quente sobe, ele leva a umidade. Então, quando atinge temperaturas mais baixas, esse vapor de água vai se condensar, vai formar as nuvens. E quando as gotículas de água, elas ficam pesadas, elas não conseguem se sustentar e descem. Então, elas precipitam. Aí, ocorre a chuva. Chuva de convecção. Então, ocorre quando a movimentação do ar. O ar quente com umidade sobe para as camadas mais altas da atmosfera. Ao encontrar temperaturas mais baixas, provoca a condensação do vapor d'água. E quando as gotículas ficam muito pesadas, ocorre a precipitação. Sete. O que são as chuvas orográficas? As chuvas orográficas, também chamadas de chuvas de relevo, ocorrem quando a massa de ar úmido, ela encontra uma barreira natural. Essa massa de ar, gente, ela vai tentar subir para ultrapassar essa barreira. Só que ao chegar em determinada altitude, vai encontrar baixas temperaturas. Então, o que é que vai acontecer com este vapor? Ele vai precipitar, vai condensar e depois vai precipitar. Então, quando essa massa de ar consegue ultrapassar essa barreira natural, esse ar vai chegar do outro lado mais seco. Número 8. Quais são os tipos climáticos do Brasil? Sete pelo menos duas características de cada um. Clima equatorial úmido, como nós já vimos, ele é dominado pela massa equatorial continental. Ele é quente e úmido. As chuvas são bem distribuídas durante o ano e possuem um alto índice pluviométrico. Ou seja, chove muito. Clima litorâneo úmido. É influenciado pela massa tropical atlântica. Ele abrange o litoral do Brasil e possui duas estações principais. O verão e o inverno. Geralmente, ocorrem as chuvas orográficas, tá? Por conta do relevo ali no litoral brasileiro. Clima tropical semiárido. É presente na região do semiárido nordestino, né? Do sertão do nordeste. É um clima quente e seco. E as poucas chuvas que ocorrem se devem à influência da massa equatorial continental. Clima tropical continental. É aquele clima tropical típico. Ele possui duas estações bem definidas. O verão, que é quente e chuvoso. E o inverno, que as temperaturas caem um pouco e é seco, não chove. No verão, ele é influenciado pela massa equatorial continental que se forma na região norte do Brasil. E no inverno, sofre a influência da massa tropical atlântica. Clima tropical de altitude. Clima das áreas de maior altitude na região sudeste. É influenciado pela massa tropical atlântica que é úmida. No inverno, nessa região, pode ocorrer as geadas. Em virtude da influência da penetração da massa polar atlântica. Clima subtropical úmido. Predominante na região sul do Brasil, ao sul do trópico de Capricórnio. No verão, predomina a massa tropical atlântica. E no inverno, sofre a influência da massa polar atlântica. As chuvas são bem distribuídas durante o ano e não existe uma estação seca. Neste tipo climático, gente, que está ali na zona temperada do globo, as estações do ano são mais claras, são mais bem definidas. É possível perceber as características das quatro estações do ano. O que são as massas de ar? São porções espessas e extensas da atmosfera. São grandes bolsões de ar que transportam características como umidade, como pressão, como temperatura. E essas características próprias dessas massas de ar são determinadas, pessoal, pela região de origem. Por exemplo, se se forma dentro do continente, geralmente é uma massa tropical continental. É uma massa de ar quente e seca. Se essa massa de ar se forma no oceano, é uma massa de ar quente e úmida. Com exceção da massa equatorial continental. Que ela é continental, mas é úmida, por conta da influência da floresta amazônica. Gente, finalizando a correção, anotem no caderno também, façam registros. É muita informação. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo. Até a próxima aula e lembrem-se.